Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, como vocês podem ver aqui ó, já coloquei o azulão no canto para a reprodução rapaziada, vocês viram aí, levou o azulão no mato, testou com o azul, muita gente rapaziada pedia para pegar esse azulão, levar no pardo, mas infelizmente não vai dar tempo, porque rapaziada, já vai começar o período de reprodução, já coloquei aqui ó, o macho perto da fêmea para poder formar novamente o casal. Eles já são casal formado, mas tem que ter a aproximação rapaziada, porque já tem mais ou menos dois meses por aí, uma faixa, dois meses, um mês e meio por aí, que esse azulão não via essa fêmea, então rapaziada, comecei aqui ó, na aproximação, a fêmea está um pouco fria, eu não vou pegar agora e soltar, porque está fria, rapaziada, se eu pegar o azulão, me antecipar, mesmo sendo um casal formado e soltar ele, de jeito que ele está aqui ó, uma fêmea, rapaziada, vai ocorrer que ela vai correr para ele, ele pode querer bater nela, porque ela está fria e ele está quente, aí rapaziada, você tem que ter cuidado com isso aí ó, quando for querer pegar o azulão para reprodução, e também rapaziada, vou passar uma dica muito importante, para quem quer tirar a filhote de azulão, ter sucesso, rapaziada, primeiramente aqui ó, limpeza, quem viu o outro meu story, no instagram, viu, eu dei uma geral aqui nesse voador aqui ó, e para quem não viu, vou deixar um trechinho aqui no vídeo aqui ó, para vocês verem rapaziada bom, primeiro passo de tudo na reprodução é esse aqui ó, limpeza, limpeza geral no voador, porque se tiver qualquer bactéria, pode matar seu filhote, e está aqui ó, bem lavadinho aqui ó, para o começo de tudo né, vocês podem ver aqui ó, tudo bem saboado, bem fregadinho, está bem limpo, isso aqui é o fundamental para a reprodução bom rapaziada, aqui ó, já enxaguei, vou deixar agora secar aqui no sol, pode ver aqui ó, está bem limpinho, bem lavadinho, não tem sujeira nenhuma aí com isso vai evitar que crie qualquer bactéria que possa matar o filhote aí para quem quer tirar filhote, fundamental é isso aqui ó, higiene, limpeza, se não tiver, não adianta, porque vai correr o risco de matar seus filhotes e a pessoa investir caro, para poder tirar filhote, e deixar morrer assim é covardia bom rapaziada, como vocês viram aí ó, de um trato no voador, deixei ele limpo, limpo, limpo bom, o que que eu uso para poder lavar meu voador, rapaziada, só detergente neutro já resolve, muita gente vai falar que não resolve, não sei o que, mas sim rapaziada, resolve sim eu não sou o primeiro e nem o único, que só faz esse manejo, com detergente neutro tem um Alexandre também, que tira trinca ferro, tico tico, vocês conhecem aí, o cara manja muito de reprodução ele só larga o dele, só com detergente neutro, porque rapaziada, não precisa, está toda hora dando detergente com água sanitária, porque água sanitária, vai identificar o verniz da sua madeira e você ficar metendo água sanitária demais, o sol detergente resolve, porque tem harmônia mata os micólogos, beleza, mata as bactérias, aí rapaziada, o primeiro passo para você quer reproduzir, é isso aqui ó, limpeza, como vocês viram, o segundo, aproximação, não mostra no momento, porque, se por um acaso a azul não estiver fria, e você mostrar a azul não quente demais ela vai correr, vai se arrepiar rapaziada, porque ela não está pronta, estão entendendo? vocês querem tirar azul não, tem que ter paciência, está ali meu filhotão ali ó, porque consegui tirar o filhotão? paciência, não me desesperei para tirar a ninhada, e ele está me chamando ali ó, e também rapaziada, outra coisa muito importante, para quem quer ter sucesso mesmo na reprodução, sabe o que é? dar uma boa farinhada para as fêmeas, tanto para as fêmeas quanto para o macho, porque rapaziada, na farinhada tem tudo o que eles precisam para o período reprodutivo, se a fêmea vem rapaziada, que tem muito alimento para ela, automaticamente, se for uma fêmea boa, fêmea reprodutora, fêmea folgosa, ela vai querer reproduzir, porque sabe que não vai faltar alimento, vou mostrar a vocês aqui a farinhada que eu uso, beleza? bom, aqui ó, para quem não conhece, eu uso essa farinhada, farinhada da sabor, muitos falam, que essa daqui ó, para azulão, é uma das melhores, porque, a aceitação da fêmea, é 100%, rapaziada, a fêmea come essa farinhada, tranquilo, se você botar só essa farinhada, eu garanto, para sua fêmea, se ela for criadeira, ela cria sozinha, porque, essa minha aqui ó, teve um tempo que faltou, Teneb, Alice, eita, poxa, faltou Teneb, e agora? Rapaziada, criou só para a farinhada, tranquilo, para quem me acompanha aí, o Diego, o seu Carlinho, a Alisson também, que eu mostrava sempre vídeo a ele, mostrava como estava o andamento do filhote, eu só alimentava uma vez, na seringa, pela manhã logo cedo, pegava a seringa, fazia a papinha deles, colocava um pouquinho de Nality Baby, para evitar a pinta preta, e dava para o filhote, pronto, uma vez por dia, só uma, logo cedo, de 6 horas da manhã, e o resto do dia, eu passava fora, trabalhando fora, porque eu trabalho fora, não vivo de youtuber, para quem pensa que eu vivo de youtuber, não, não vivo do youtuber, aí rapaziada, o que acontece, eu passava o dia todo de fora, e a fêmea tratou, só com isso aqui ó, só com essa farinhada, e de vez em quando, quando arrumava, um pouquinho de Teneb, beleza? Ah, mas só da farinhada, no começo sim, ela só veio pegar semente, para alimentar o filhote, quando ele estava mais ou menos com 8, 9 dias, para você ter ideia, o resto só era farinhada, por que? Alimento mole, ela não vai dar um alimento seco, papo a capinha é mais fácil, dar pendão, dar uma cimeteira, já o azul não, ele alimenta mais com isso aqui ó, alimento mole, por que? Essa farinhada aqui ó, ela é umedecida, beleza? Isso aqui é a sarro, quem quiser comprar, no preço bom, vou deixar o link dela, aqui na descrição rapaziada, entra pela Shopee, tem desconto de frete, o preço que eu vou colocar, é um dos melhores, beleza? Confera aí, se você quer comprar uma dessas, porque é muito boa, outra que você pode usar também, é da Fortal, também é muito indicada, tá aí rapaziada, uma boa farinhada, é o essencial, para quem quer tirar filhotes, e outra coisa, que o rapaz perguntou para mim, foi a respeito da estiruzada, ele perguntou, se eu usava, apenas uma ou duas vezes por semana, ou, se era um ano todo, rapaziada, o estiruzado, não pode faltar, é um ano todo, a que eu uso também, é da Bioton, eu estava usando, a da Selecta, mas resolvi mudar para essa aqui, ó, para testar, beleza? Aí rapaziada, estiruzado aqui, ó, o ano todo, não pode faltar. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, para poder colocar aqui, ó, fica melhor. Você pode ver aqui, ó, desse bastionante, o azulão ficou tranquilo, E esse azulão aqui tem um problema, ele derrama bastante comida. E ele é assim, ó, se eu chegar perto, for pegar qualquer coisa aqui, ó, vou abrir a porta aqui, ó, ele não deixa abrir. Porque o ex-jão dele, brincava muito com esse azulão. Abria aqui, ó, pegava ele aqui no dedo, ficava em cima do dedo dele, brincava bastante, e ele nem aí, ó. Aí rapaziada, tem um porém, minha esposa pode chegar aqui, ó, meter a mão na gaiola, e não faz nada. Agora comigo, hum, é tempo de querer arrancar o dedo. O filhote aqui tá ali chamando, ó, tá querendo encantar. Aí eu não sei, rapaziada, tá pegando a gravação, mas ele tá aqui, ó, chamando, e dando uns cucheadinhos, querendo encantar o filhote. Bom, rapaziada, alimentação, tanto a farinhada quanto a estiruzada, não pode faltar. Beleza. O higiene é o principal. Aproximação, assim, ó, no começo, com a divisória. Também é essencial, porque se eu pegar aqui, ó, tirar, a fêmea vai correr pro macho, porque ela não tá pronta. Uns não correm, mas se eu tirar essa daqui, eu garanto que ela corre, porque ela tá muito fria. Ela não tá ainda se abaixando. Bom, como identificar se a fêmea tá pronta? O passo é muito importante aí, ó. Rapaziada, o macho começou a cantar, se ele cuchou bastante, e se abaixando sozinha, só por cantar dele, isso já é um sinal muito bom. E outra, aqui tem, ó, raiz. Você tá pegando aí direitinho, aí, ó. Mas tem aqui, ó. Coloquei em cima e derrubou tudo. Rapaziada, não pode faltar isso aqui, ó. Porque vocês vão estimular a sua fêmea a querer aprontar. Beleza. O ninho. Já coloquei aqui, ó. Você tá pegando a gravação. Tá aqui o ninho. Ó, ela quis se arrepiar um pouquinho. Só porque eu mexi aqui, ó. Que ela sabe que o azulão tá aqui do outro lado. Mas só que ela não tá pronta. Aí ela quis se arrepiar. Mas isso é normal. Outra, rapaziada, se vocês puderem, tiver, no momento eu tô sem. Mas seria um protetor de ninho verde. Seria melhor. Eu tinha aqui, mas ela rasgou tudo. Aí eu tô colocando só aqui mesmo. ó, no papelão. Depois de cruzar tudo certinho, esse papelão vai ficar aqui, ó. Pra quê? Protetor de ninho. E esse quartinho aqui não vem ninguém. Aí é bom, rapaziada. Que ela fica bem à vontade e vai chocar de boa. Beleza. Bom, rapaziada. Outra dica também muito importante pra vocês que querem tirar filhote. Dê uma fonte de cálcio para a sua fêmea. Uma boa fonte. Por quê? Rapaziada, a fêmea que eu tô botando pra ele de reprodução é ela consuma muito cálcio. Por quê, rapaziada? Ela tem que formar o ovo. O ovo vem da onde? Do cálcio. Então, quer tirar filhote? Antes de começar a botar pra cruzar, coloque cálcio pra sua fêmea. Aqui eu tô usando o Caldemix. Mas você pode usar qualquer marca. A vitrine cálcio. Qualquer coisa. o importante é você dar uma fonte de cálcio para a sua fêmea. Beleza? Outra coisa que você pode estar usando pra poder folguiar um pouco mais é o Fertivite. Ele é rico em vitamina E. E também se o seu azulão estiver enchendo o Fertivite a grande maioria vai corrigir. Beleza? Então, rapaziada. Esse é um vídeo simples só pra falar pra vocês um pouquinho do manejo que eu faço aqui em casa. Um pouquinho do manejo que vocês têm que ter se vocês querem reproduzir tanto azulão tico-tico qualquer passarinho rapaziada. Porque não adianta você pegar o casalzinho aqui ó botou aqui do lado botou só um mistil de semente e vai querer tirar filhote. Não. Quer tirar filhote? Faça isso aqui ó compre uma boa farinhada coloque de três a quatro vezes por semana no período reprodutivo manutenção uma ou duas vezes tá bom no máximo mas no período reprodutivo pode usar quase todo dia. e depois que a feia estiver com o filhote é todo dia não pode faltar de jeito nenhum rapaziada porque isso aqui ó é o que vai fazer com que a sua feia é pronta porque vai saber que tem alimento suficiente para criar seu filhote então não pode faltar. A dessa aqui já tirei ó mas aqui tinha uma unha coloquei de manhã ela como eu primeiro já tirei e a dele eu esqueci de tirar tá aqui ó beleza? vou até tirar aqui para não esquecer então rapaziada quem gostou do vídeo deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho e assim que chegar a temporada vou ver se tira o filhote aqui dentro de casa beleza? porque aquele filhote nasceu no viveiro aí se por um acaso ela colocar e não chocar aí eu voto ela para o viveiro beleza? então valeu rapaziada tamo junto e aí e aí